No vídeo de hoje eu vou estar trazendo você para conhecer a cidade de Apossel aqui na Suíça com uma arquitetura fantástica, eu tenho certeza que você vai gostar se esse é um conteúdo que agrada você, eu já convido você a se inscrever no canal ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar esse vídeo, ok? então vamos comigo conhecer a cidade de Apossel? então vamos lá! Música A CIDADE NO BRASIL 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 E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL